Muito boa tarde a todos, quem nos acompanha pela TV, internet ou rádio. Quero também cumprimentar todos aqui no nosso plenário, na nossa sessão de hoje. E eu quero falar hoje sobre a cartilha de orientação política de 2022 da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu preparei um textinho para falar sobre ela, o quanto ela é importante para cada um de nós. Então hoje, como eu falei aqui, quero falar sobre a cartilha de orientação política feita pela Conferência Nacional dos Bispos da 2ª Região da CNBB, que é essa aqui. O Papa Francisco, em 2020, publicou a encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, e reiterou sua importância da política como forma de caridade. A Igreja Católica está na política para fazer o papel do bom samaritano, atendendo generosamente a todos os homens e mulheres deixados quase mortos na beira das estradas. O norte de um político católico e cristão deve ser a proteção da dignidade humana e do amor preferencial pelos menos favorecidos. Assim, a Igreja nos convida a escolher candidatos que tenham compromisso com a vida e com os pobres e fragilizados. A CNBB também ressalta a importância da democracia, do combate às fake news e da paz social. Todos estão convidados a ler este documento aqui, para que escolham o voto com a certeza de estar em consonância com os ensinamentos da Igreja e do nosso Cristo. Que os cristãos nesse tempo de eleições sejam, de fato, sal da terra e luz do mundo. No domingo, então, vote consciente. Busque informações sobre todos os candidatos e não vote no Oba-Oba. Que Deus nos abençoe. Muito boa tarde. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto